Cuidados com a pele negra é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa a doutora Eliana Chagas, dermatologista, membra da Skin of Color Society, que é referência em estudos para pele não brancas nos Estados Unidos. E doutora Cris Boneta, biomédica, esteticista e especialista em pele negra. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Doutora Eliana, muito obrigado pela presença, é um prazer enorme te receber aqui. É um prazer estar aqui com você. Doutora Cris, muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Então, para a gente começar esse papo, existe um mito que a pele negra, pelo fato de ter mais melanina, que ela é mais resistente, que não precisa de tanto cuidado, pode ser exposta ao sol. Isso não é verdade, né? Não, isso realmente é um grande mito e que nos prejudicou durante muito tempo, porque a maioria das pessoas não procurava o cuidado por achar que realmente era uma pele que não necessitava de cuidados, tanto quanto outros tipos de pele. Isso realmente é um mito e a pele negra, tanto quanto qualquer outro tipo de pele, necessita de cuidados e fotoproteção principalmente. Pele é pele, né? Então, todas precisam de cuidar. Esse mito, Ricardo, ele foi criado porque nós temos uma maior quantidade de FPS natural na nossa pele, que é 13.4, com relação a uma pessoa de fototipo mais baixo, que tem 3.4. Então, essa diferença aí de 10% nesse FPS, criou-se esse mito de que não precisa de proteção. Nós temos uma vantagem, mas é claro que nós precisamos de ter esse cuidado, né? Além de fazer a proteção, a gente precisa de fazer a reaplicação dos protetores, porque ele também tem uma estabilidade que deixa com que a pele deixe de ficar protegida no decorrer do dia. Então, a gente tem o mito de não proteger, tem aquelas pessoas que protegem, mas só fazem uma vez só o dia. É necessário, então, a gente usar protetor solar várias vezes durante o dia, mesmo se não estiver exposto ao sol? Sim, porque existe uma coisa chamada luz visível. Inclusive, nós estamos diante delas nos computadores, nos celulares, na luz que ilumina nossas casas, e a luz visível, ela causa dano à pele tanto quanto à luz solar, que também está presente em dias nublados. Então, a maioria das pessoas não tem o cuidado da reaplicação do protetor. Isso falando naqueles que já têm o cuidado de aplicar, ao menos uma vez, né? Que a gente sabe que nem todo mundo utiliza protetor solar, acredita que não é necessário. Então, é necessário a reaplicação, sim. A recomendação é a cada duas, três horas. Se você não estiver muito exposto ao sol, você pode reaplicar até com um tempo menor. Se você não tiver praticado algum esporte ao sol, aí você pode até aplicar de uma em uma hora, por causa de suor. Mas é muito importante que dentro de casa também se aplique o protetor solar por conta da radiação visível. Gente, eu estou perdido, porque eu estou perdido, porque eu só uso o protetor solar quando eu me expõe ao sol. É, eu acho que a maioria das pessoas devem fazer isso, né? Com certeza. E com a questão da pandemia, que as pessoas ficaram em casa e foi criado, né? Foi instalado o home office com mais ênfase, principalmente aqui no Brasil. Mesmo aquelas pessoas que se cuidavam de fazer a reaplicação acabaram relaxando, flexibilizando também o uso dos cuidados. E aí a gente recebe hoje o paciente com mais incidência de manchas, porque estou dentro de casa, não preciso de aplicar o fio de solar. Só que eu fiquei dentro de casa usando o computador, trabalhando no telefone e essa radiação azul, que a gente chama, a luz azul, que são todas essas questões eletrônicas que a doutora Eliana falou muito bem, ela vai se danificar. Só que essa agressão, ela não é algo que eu me exponho hoje e amanhã já estou com uma mancha, amanhã já estou com envelhecimento. Isso aí, a gente consegue ver esse efeito daqui a cinco anos. Então, quando eu começo a ver os efeitos, já é uma incidência de exposição já acumulada de muitos anos aí, sem cuidado com essa pele. Meu Deus, estou recuperado. Eu chego até a acrescentar que os danos causados pela luz visível e aliado à luz solar, eles estão acontecendo mais rapidamente, porque nós tivemos uma diminuição ao longo das décadas da camada de ozônio. Então, a agressão solar está muito maior e o DNA da célula está se degenerando mais rapidamente. Então, o aparecimento de manchas, câncer de pele, sinais, tem sido muito maior e com um tempo menor de exposição. Certíssimo. Meu Deus, o negócio então é sério. E falando nisso, quais as doenças mais comuns na pele negra em função mesmo dessa falta de cuidado, dessa proteção aí do uso do protetor solar? Na verdade, Ricardo, não é uma questão do uso do protetor solar somente. A pele negra tende a manchar muito mais frequentemente do que outros tipos de pele. Então, nós somos muito mais frequentemente acometidos pelo melasma, que é uma mancha que muito característicamente dá no rosto, mas pode dar em outras áreas do corpo, no tórax, no colo, até mesmo nos braços, geralmente em áreas foto-expostas mesmo. Mas o melasma é uma doença muito comum na pele negra. A acne é uma doença muito comum da pele negra também. A foliculite também é muito comum na pele negra. Então, não só relacionada à foto-exposição, a pele negra tem algumas doenças que são mais características de ocorrerem, entendeu? Só para complementar, doutora, a gente tem a dermatose papulosa negra, que não chega a ser uma doença, chega a ser uma questão mais, uma disfunção estética, vem de forma congênita, né? Já nascido o DNA da pessoa de pele negra, mas ela pode se acentuar também pela exposição solar, né? Sim, com certeza. A dermatose papulosa é um tipo de ceratose, seborreica. ceratose, como a Cristiane falou, não é uma doença, até uma característica familiar. Geralmente, o paciente chega no consultório falando, ai, doutora, minha avó tem, minha mãe tem, agora eu. Só que o que a gente está observando, por conta da exposição solar, da diminuição da camada de ozônio e desse hábito de não utilizar o protetor, é que tem aparecido pacientes cada vez mais jovens com dermatose papulosa, que era uma doença da vovó, né? Era uma doença dos mais antigos. Os pacientes agora têm a presença, se apresentado antes dos 40 anos, entre os 35 e 40 anos já com dermatose papulosa, que na minha experiência clínica era uma coisa que vinha mais após os perto dos 40, né? Mas isso tudo está ligado também, tanto as doenças, quanto as disfunções estéticas, ao estilo de vida. Então, quando a gente acaba fazendo uma modulação no estilo de vida desse paciente, de uma forma geral, a gente começa a evitar ou prevenir algumas disfunções ou patologias desses pacientes, principalmente de pele negra. Sim, é muito importante ensinar ao paciente, você já pega uma linha de paciente que vai te procurar pelas questões estéticas. Então, na grande realidade, esse paciente já vai chegar para você com uma preocupação diferenciada, buscando uma melhora estética. Então, é muito mais fácil para a sua atuação colocar na mente dele que ele tem que usar o protetor solar. Muitas das vezes o paciente vem me procurar com alguma doença, não necessariamente a dermatose papulosa, às vezes até mesmo um processo inflamatório na pele, e eu tenho que orientar que para aquilo não piorar e não manchar, ele tem que colocar no estilo de vida dele o uso do protetor solar. E é aí que vem a dificuldade, porque eu tenho que orientar que a pele dele mancha muito mais do que a pele de outra tonalidade, e que para prevenção de manchas ele tem que usar o protetor, principalmente porque ele está com um processo inflamatório na pele ou qualquer outra doença que justifique o uso. E a orientação vem sempre. Eu sempre oriento o paciente a usar o protetor, mas quando ele vai com a busca da estética, é muito melhor a orientação, porque ele pega rápido para ele aquele uso do protetor, porque ele foi com essa preocupação, o consultório, o seu consultório, por exemplo, ao meu vem também, mas como eu acabo atendendo também, eu faço a parte estética, obviamente, mas a gente atende doença, e aí atendendo a doença, o paciente às vezes não está preparado para modificar o estilo de vida dele e aprender a usar o protetor solar. Só uma coisa, o que é a folicolite mesmo? A folicolite é uma solução no folículo piloso, no pelo, que é muito comum as mulheres chegarem com uma queixa, principalmente as mulheres, de pelinhos encravados no bumbum. Então, é uma queixa muito comum e geralmente é uma área que as pessoas querem tratar bem, porque nós somos um país tropical, as pessoas usam roupas mais curtas, usam biquíni maior, vão com muita frequência à praia e não querem ter o bumbum manchado. Então, é muito comum a queixa no consultório daquele pelinho, doutora, eu estou com o pelo encravado, está com pus, é a folicolite, entendeu? Também já conecte muito aos homens na questão da barba, a gente está com essa barba linda e maravilhosa, e os homens, no caso dos homens, o local mais característico da folicolite é na barba, de passar a gilete várias vezes. Então, essa tração, esse tracionamento de tecido, ou por roupa pesada, ou pelo passar da gilete, que vai trazer essa disfunção estética que acomete, então, os indivíduos de fototipos altos, são as pessoas de pele negra. Então, é muito comum, tanto na questão estética, quanto na parte patológica desses pacientes procurarem nós profissionais para poder resolver esse tipo de questão. Eu imagino que nós temos bem poucos profissionais, especialistas em pele negra. Isso contribui para que essa informação não chegue à população, que o paciente não tem informação e com isso não se previna de certas doenças? O que acontece? A pessoa de pele negra, eu falo isso por experiência própria, e por que eu escolhi trabalhar com pele negra. Eu tinha um problema de uma disfunção estética na minha infância, que veio para a adolescência, que me acompanhou a vida adulta, e eu comecei a fazer estética justamente por causa disso, depois me pagou medicina. Então, a pessoa negra, ela não tem o hábito de se cuidar, porque foi assinada com essa pessoa negra que ela não é bonita, que ela sempre fica ali escondida, sempre fica ali atrás. Então, e os lugares que têm tratamentos estéticos ou tratamentos dermatológicos são lugares predominantemente de pessoas de fototipos mais altos, mais claros. Então, mesmo eu tendo o poder aquisitivo para entrar dentro desse lugar, eu ficava com receio. Será que eu vou ser bem tratada? Então, a gente tinha essa coisa ali meio no subterfúgio. Então, quando a gente começou, eu trazendo aí a minha graduação, minha especialização, a doutora Eliane trazendo sua especialização, começou profissionais negros, começou a aparecer e trazer esse recurso, as pessoas começaram a ficar mais seguras a procurar. Só que um indivíduo que procura a gente para tratamento, já é uma pessoa que está com 30, 40, 50 anos. Então, ele teve toda a sua vida sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de informação. A gente vê nas TVs que os personagens, as propagandas eram todas direcionadas a todo tipo de público, não era direcionado para a gente. Agora que a gente começa a ver, a gente começa a se ver na TV, a gente começa a se ver nos comerciais. Então, poxa, que mancha, dá para tratar? Então, eu vou tratar. Porque quando eu ia ao médico, quando eu era mais nova, não, vai ter que ficar com isso daqui, não tem como você tratar. Então, assim, é realmente uma educação social. Então, as pessoas começam a tratar agora, depois de ir na sua fase adulta, às vezes, não por ter uma questão financeira, mas sim uma questão de, eu tenho grana, mas não tem nenhum lugar onde eu vou me sentir incluso, para poder fazer meu tratamento. Eu faço, eu sou médica há 28 anos. e de uns 10 anos ou menos para cá, tem havido uma movimentação com relação à procura do paciente negro pelo médico negro. Então, essa questão tem modificado muito a tendência aos cuidados. Eu cada vez recebo pacientes mais jovens, procurando cuidado, pegando o gancho da Cristiane, porque agora eles se sentem mais acolhidos, mais bem recebidos. Há uma modificação com relação à indústria farmacêutica, à indústria estética, voltando-se mais para o paciente negro, percebendo que há um nicho em que o paciente com a pele preta do cabelo, tipo 3A, 4A, 4B, 4C, tem capacidade, condição de consumir. Eu acho que mudou muito essa questão com relação à visão da comunidade negra em que somos consumidores. e também do paciente em si, da pessoa negra, que busca o médico negro, a biomédica negra, a esteticista negra, que vá tratar e compreender as suas questões e as necessidades da pele. E esse movimento tem nome, né? Black Money. E há toda essa movimentação em torno de que o dinheiro do negro volte para o negro, que faz parte, inclusive, do entendimento de que um entende o outro melhor. Ela passou por todos os transtornos referentes à pele, de infância até a vida adulta, e entendeu que ela poderia trabalhar com isso para se melhorar e melhorar a todos que passaram pelo que ela passou. e a faculdade não havia... Doutora, eu vou ter que ir para o intervalo, mas é muito importante o que vocês estão falando porque a gente percebe que toda a nossa ação é política, né? O trabalho de estética, o trabalho médico, tudo é político, né? Mas então é isso, a gente vai para um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Fique com a gente porque o papo só está começando. Eu tenho atendido vários pacientes que muitas das vezes são maltratadas dentro de consultórios porque o médico não sabe lidar com aquele tipo de queixa, com aquele tipo de solicitação e com aquele tipo de pele.